E uma decisão da Justiça é, no mínimo, polêmica sobre um caso famoso e antigo que envolve a compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado. E também não é muito fácil de entender. É que o juiz Jefferson Schneider, da Justiça Federal, decidiu que não houve crime de corrupção na conduta do conselheiro Sérgio Ricardo. De acordo com a denúncia, ele teria comprado a vaga de um conselheiro, Alencar Soares, à época que iria se aposentar e que o valor inicial seria de 12 milhões de reais. Bom, essa acusação faz parte de três delações premiadas. O primeiro delator foi o empresário Júnior Mendonça, um grande empresário. Depois, Silvão Barbosa e, por último, José Rivo. O magistrado entendeu que não ficou comprovado o crime de corrupção, mas afirmou na sentença que, abre aspas, o acusado efetivamente comprou a aposentadoria de um conselheiro no Tribunal de Contas para, posteriormente, ocupar esse mesmo cargo, conduta absolutamente imoral e ilegal. Fecha aspas. A denúncia foi feita ainda em 2018 pela Procuradoria-Geral da República, apontando que o ex-governador Blairo Maggi teria dado o aval dele para esta suposta negociata. Na decisão, o juiz Jefferson Schneider cita que a conduta dos acusados poderá vir a ser enquadrada como improbidade administrativa ou por crime de responsabilidade, mas sustenta que não ficou comprovada a lavagem de dinheiro. Resumindo tudo, a justiça enxergou fortes indícios na compra da vaga, os delatores revelaram os valores que teriam sido pagos, mas, por questões jurídicas, a sentença foi pela absolvição. O cidadão que não tem um conhecimento mais profundo das leis fica com o sentimento da impunidade. Não vale apenas para este caso, mas o que sempre acontece é que aqueles que detêm o poder político e, principalmente, dinheiro para contratar advogados a peso de ouro conseguem fazer que a justiça seja, assim, muito mais generosa. Só que, para a opinião pública, o nome correto disso seria injustiça.